Música Aí, aqui dá pra ir no cantinho aqui Que que você quer, Leandro? Tá querendo apostar um rachinho até lá? Opa! Isso aqui dá, essa aguenta, essa miô aí, vai ou não vai? Aí, ó, já vai no grau pra tu já, pra você achar que eu tô zoando, ó Vambora, Leandro Aí, galera, aqui o bagulho é doido, mano Música Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V, galera E estamos de volta aqui para mais um episódio aí da nossa série aqui de GTA V Vida Real, mano E como vocês já notaram aqui, galera, eu estou... Minha casa tá meio que diferente, né, galera? Vocês estão vendo aí? Tá muito diferente aqui minha casa, as cores e tudo mais Deixa eu explicar direitinho o que que aconteceu, galera Eu troquei de casa, mano, isso mesmo Troquei de casa, essa daqui agora é minha casa nova, galera Eu, é... Tipo assim, não foi pra muito longe, beleza? A outra casa é logo aqui do lado Eu só vim pra casa do lado, galera, porque... Eu conversei com o corretor, entendeu? E aquelas cascatas, galera, tá dando um prejuízo danado na conta de água, mano Aquelas que tinha na escada, que no caso era desse lado aqui na outra casa Aqui é desse, mano Eu vou estar mostrando a minha nova casa, galera, vocês, ó Aqui, como vocês estão vendo, é a minha cozinha de boa Ali já tá a sala, né, mano? Sai da sala aqui, já deu pra vocês verem Sofá aí, curva, beleza? Agora eu vou descer, mano, mostrar lá pra vocês a parte de baixo da minha casa, galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo, beleza? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos E ative a notificação, mano Tranquilo, galera Olha aqui, mano, ó Aqui tem esse corredorzinho aqui de boa que vai direto pro meu quarto, galera É um quarto muito grande também aqui, ó A cama bonitinha e tal Que tá meio guarda-roupa Aqui o meu banheiro, mano Nossa, se liga, galera O banheiro é bem mais bonito que o outro, mano, da outra casa Mas de boa Não é o banheiro que eu vim mostrar Vou mostrar pra vocês, galera, agora a parte de baixo É onde fica o meu computador, entendeu? Aqui a gente desce mais um pouquinho Bem grande a casa, galera Aqui tem, tipo, uma sala de recepção, tá ligado? Pra atender as pessoas É, visitas, no caso Aqui, galera, tem esse notebook aqui Que é pra, isso pra Pra mim, pra lazer, entendeu? Pra mim navegar na internet E aqui, mano, esse computador aqui Esse desktop, galera Pra, mas pra trabalho, né, mano Pra mim tá mexendo com o canal E essas coisas assim, galera Aqui tá meu headset E as outras coisas Ali tem algumas, mais algumas coisas Que eu não uso Mas tá de boa, galera Tranquilo É, esse vídeo não foi pra mostrar Minha casa, galera Eu comprei minha moto nova, né Minha Kawasaki ZX10 E muita gente pediu Faz um vlog Faz um motovlog com a tua moto E hoje eu vou fazer, galera Hoje eu vou tá indo alugar, mano Uns trajes Pra gente tá fazendo uma trilha Aí no final de semana E eu chamei o Leandro Pra tá indo comigo, galera Só que o Leandro Tá lá na oficina Me esperando, mano Eu vou sair aqui da casa E aí a gente já vai conversando Pra lá, beleza? Aí, galera Aqui, ó Como vocês podem ver, né Já tá minha princesa Minha moto aqui Minha Kawasaki ZX10 Galera Mano, é uma moto Muito top, galera É muito confortável Entendeu? Gostei pra caramba É uma moto Bem potente, entendeu? É 998 cilindradas Cara, tô apaixonado por essa moto Galera Vamos tá montando aqui Tá indo lá pra oficina Entendeu? Porque o Leandro Tá me esperando lá, galera Hoje é folga do Rafa, mano Olha aí, ó Aqui é a frente da minha casa, galera Bonita, né? Tranquilo, mano Vamos tá partindo aqui Como eu disse a vocês É 998 cilindradas Galera É muita potência Pra essa moto, mano É... O que eu tenho a dizer dessa moto? Aquilo que eu acabei de dizer ali, mano Sei lá Maravilha de moto, cara É uma moto Gostei pra caramba A única coisa que eu achei demais nela É o peso, mano Ela é 100... Ela tem 198 quilos, né? 198 quilos, galera É... Com ABS vai pra 201, mano Sem mentira, galera É muito pesada essa moto Eu não gosto de deitar ela muito nas curvas Porque pode ser perigoso, né, mano? Se eu tiver muito rápido Eu não consegui, é... Fazer com que a moto levante de novo, cara Ó o fusquinha aí, bonitão Mas tranquilo, mano Fora isso, tá tudo de boa Agora a XRE, galera Que eu não sei o que eu faço com ela ainda Eu tô achando que eu vou deixar ela lá na oficina A trabalho, entendeu? Pra gente tá usando ela pra comprar as coisas Para assim, buscar peça Caso a gente precise Cortar esse tiozão aqui Que tá muito lento, galera O preço dessa moto, galera É... No Brasil, mano Ela tá saindo em torno dos 64 mil Por aí, galera Sem mentira nenhuma 64 mil Tá saindo essa moto no Brasil Ela é... Motor 4 tempos, entendeu? 4 cilindros, galera 16 válvulas, entendeu? Mano Cara Partida elétrica É lógico, né, galera? Não preciso nem de falar mais nada É uma moto linda Entendeu? Não tem mais nada a dizer Cara Só curtir Vou tá gravando bastante motovlog Por ela, galera É... Vocês pediram, entendeu? RD Grava o motovlog Com a sua nova moto Mostrando a sua moto E hoje eu tô aqui, mano Gravando o motovlog Eu não ia nem gravar, cara Só que como... Eu vou ir lá e lembrei Que vocês tinham pedido Pra mim tá gravando Entendeu? Falei, não Vou aproveitar e vou gravar Esse passeio E o Leandro, galera Se eu não me engano O Leandro vai tá com a Hornet Entendeu? Com as 600 lá E, mano Dá pra gente pegar um... Fazer um peguinho aí na BR, hein, galera O que vocês acham? Na rodovia Porque é onde a gente vai alugar as motos É lá perto... É lá perto de onde o Lucas morava Naquela cidadezinha... Aquela cidadezinha pequena lá Onde o Lucas... Antes dele mudar lá pra perto da casa do Leandro Vocês estão me entendendo, né? Onde eu passei minha férias Vamos acelerar um pouquinho com essa moto, galera Ó O único problema dela É que eu peguei ela de segunda mão, né, mano? E esse painel dela não tá funcionando, galera Isso aí é foda, mano E aqui a gente já chegou na rodovia Que dá... Da... Da oficina, galera De boa, mano Agora é só a gente dar aquela acelerada Será que o tiozão vai virar? Aí, vai virar, galera Uma mulher ainda Não deu seta, não Eu vi que ela reduziu E reduziu também, cara Ó, se liga, galera Já dá pra gente chamar no grau Com gosto, mano Só que ela é pesada Eu não consigo segurar ela no grau, não Caraca, mano Tô chegando ali na oficina Eu espero que o Leandro já esteja ali, galera Que aí sim vai ser top, mano Aí, já chegamos, ó Tem um carro parado ali Eita, parece que o João tá aí Ah, o Leandro tá lá dentro, mano E aí, brother Beleza, mano? Falei aqui, fi Que horas você chegou aí? Ah, eu cheguei agora há pouco Eu troquei ideia com... Com o João? O João aí A gente tava esperando isso aí, caralho Caralho, hein, mano Mano, monta isso Isso aqui, mano E essas 600 aqui, velho? Então, peguei essa daí, pô Puta que pariu, hein, mano A gente tá foda Me foda, velho Graças a Deus Tá dando tudo certo, né, Leandro? É 600, é mil cilindradas Eu fiquei quase dois meses, cara Só me organizando pra conseguir Não paguei não, né? Financiei, né, cara? Claro, mas... Sim, sim Mas cada hora Mas aqui, aqui... Pode dar um rolê aí, mano Monta nela aí, ó Dá uma volta aqui pra tu ver Nossa, mano Cuidado que o trem é potente mesmo, velho É 100 mil? Sim, mil cilindradas, cara Mano, olha o peso disso aqui, viado É 200 quilos aí, parceiro Caraca, mano 200 quilos, mano Cuidado aí, ó Essa belezura é muito linda, mano Gostei pra caramba dessa moto É, já voltei, já volto Pode ir, pode ir Caraca, galera Olha lá, ó Enquanto isso, galera A moto dele também tá com a chave aqui, ó Vamos dar uma ligada na moto do Leandro aqui, ó Nossa, mano Aqui é 600 cilindradas, ó Se liga Show de bola, né, galera? Show de bola aqui a moto do Leandro Graças a Deus Tá dando tudo certo, galera, ó Deixa eu cortar a giro com ela aqui, ó Nossa, mano Que moto top Olha o ronco disso, velho Tá louco Não tá virando ela aqui? Caraca, mano O bagulho é... Viu aí, Leandro? Show de bola, né, cara? Aqui também tá confortável, viu, Leandro? Tá bonita aqui, ó Ah, não Eu me identifiquei com ela, cara Muito, muito top mesmo Caraca, mano Gasta muito, é Leandrão Eu só vou falar uma paradinha aqui com o João, mano Aí a gente já vai lá, beleza? Beleza Pode ir lá, tranquilo Pera aí rapidinho, não vou demorar nem um minuto, não Falou Aí, galera, eu já terminei aqui o que eu tinha que falar aqui com o João Marcos, mano Vambora, Leandrão? Bora lá Pode ir aí, mano Dá uma andadinha aí, né? Fazer um... Acelerar um pouquinho E a gente vai passar pela rodovia, né, mano? É melhor, né, pô? Pegar umas motonas dessas aqui Passar em terra que nós não vamos, né? Em terra não, tá doido? Caraca, ela é muito pesada, Leandro Eu tenho que virar ela com cuidado, mano Essa aí é por trás aí? Sim, sim, aqui Tá funcionando o fonezinho direitinho aí? Sim, sim, tá funcionando assim Foi ele que eu fui pegar com o João Marcos Porque o João Marcos, o meu, tava com defeito, você ligou? Bora lá, então Aí, vambora, mano Cortar essa tartaruga aqui Que agora eu quero é acelerar, rapaz Se liga, galera O Leandro tá nas seis cedo Não vai pra terra, não, pô Fica no asfalto Bora lá Aí, galera, ó Se liga, agora dá pra... Eu vou segurar um pouquinho, né? Porque se eu acelerar muito, galera O Leandro com poeira, mano Leandrão com poeira Mas aqui tá de boa Nós vamos junto Ó, ele aí chegando aí, já encostando Nas seis centas Ali é Hornet, galera Ali também aguenta o tranco, mano Que puxa bonitinho também, hein? Demais Você tá gravando também, Leandro? Tô, tô gravando Tô gravando aqui, cara Aí sim, pô Ô, galera, o link do canal do Leandro, mano É LSR Gamer Tá aí na descrição, beleza? Primeiro link, mano Se inscreve lá pra gente tá fortalecendo aí, ó E a gente tá fazendo mais motovlogs Igual esse daqui, mano Porque é divertido, cara Deixa eu olhar aqui, Leandro Pode ir, pode ir, Leandro Pode ir Aí, caraca O cara já vai no grau, já, galera Ó, já vai no grau, mano Esse Leandrão é doido, velho Mas vamos acelerar também, galera Vamos mostrar pra ele Que a gente não quer ficar pra trás, velho Bora, bora, bora Olha, aqui é só pegar, Leandro Pode ir, não precisa frear, não, mano Tô chegando Tô chegando Eu acho que é a próxima à esquerda, Leandro A direita A direita, a direita, a direita A esquerda não, minta Aí, ó Ó o fusquinho aí na frente É, o fusquinho é pretinho Vai que vai, hein Aí, galera Não deu nem pra curtir um pouco a rodovia Mas na hora que a gente estiver Indo pra casa do Leandrão Já vai estar Praticamente à noite, galera Mas aí, mano A gente Vai continuar gravando Porque é bem show, cara Eu acho divertido pra caramba Tá fazendo motovlog Carrovlog aqui, galera Ô, Leandro Ah, é gostoso, cara Eu também gosto Sempre que eu tenho um tempinho Eu pego a moto Pra dar uma rolezinha Não é à toa Que eu peguei Essa daqui Porque a bichinha é gostosa Pra andar na estrada, cara Tá maluco Ó a tia Zona aí, ó Calma, tia Zona Tem que ter calma, mano Eu comprei essa moto aqui, Leandro Aí a galera foi lá E pediu pra eu me trazer Motovlog pro canal, mano Mostra sua nova moto Mostra sua nova moto Eu atendi o pedido, né, mano Ah, mas tá certo, cara É um motão desse aí Tem que ir Agora a gente tem que ter um cuidado Aqui, direto, mano Fazer um rolezinho Ó, depois do caminhão Andar pra ir Aí, aqui Aqui, ó, o caminhão Falou, tia Zão Valeu O cara esperou ali Galera, mano E hoje tá fresquinho, né, Leandro Teve um dia Que faz calor pra caramba, mano E a gente pegou Um finalzinho de tarde também, cara Melhor horáriozinho Que tem pra dar Melhor horário, pô Horário bom pra dar uma volta O foda, Leandro É com as motos Que a gente vai alugar aqui Pra tá indo fazer a trilha Eu só consegui alugar quatro, mano Aí vai ter que ir Eu, você, o Rafa e o Lucas Você ligou? Ah, entendi Senão eu ia alugar Pra galera toda, mano Mas aí agora O cara falou Vocês tem que vir E, como que eu vou dizer Encomendar, né Já deixar Marcado aí Como é que a palavra Certa Eu até esqueci, Leandro Deixar encomendado ali Os trajes Isso, os trajes As roupas, entendeu De trilho e tudo mais De motoqueiro Porque no final de semana Tem muita gente que aluga Se ligou? É, se não deixar Já reservado, né Aí é capaz de chegar E não ter, né Não ter Que de boa É nessa lojinha Aqui da frente? Sim, sim É nessa aí, ó Ah, beleza Pode ir aí Pode ir Eu tô olhando Aí, vou deixar Aqui mesmo Aí, galera Vem as duas De boa Que, mano É muito linda, né Leandro Top demais, cara Galera A gente só vai Entrar lá, né Não, Leandrão Pra tá Alugando os trajes E assim que eu terminar De conversar aqui Com a moça A gente volta Já vai deixar tudo Encomendado Pro final de semana Aqui, né Não, Leandrão É isso aí Partiu Obrigadão aí, minha querida Falou Até final de semana Vambora, Leandrão Agora eu fico na ansiedade De chegar o dia É lógico Fazer uma trilha É sempre top Cara, é igual criança Quando ganha presente, mano Não enjoa Não tem como enjoar, né Não tem, mano Leandro, eu sou apaixonado Por moto, mano Você ligou? Sou apaixonado, cara Bora, galera A gente vai lá pra casa Do Leandro Pode ir, Leandro Pode ir Passa aí pra mim Dar uma resinha Aí Aí, pode ir Vambora, mano Vambora, Leandro Ó Sai os dois no grau, mano Aí é doideira A gente vai lá pra casa Do Leandro agora, galera Eu vou ficar um pouquinho Lá, entendeu Pra gente, sei lá Talvez a gente assa Uma carninha lá Faz um churrasquinho Aí mais tarde Eu volto pra minha casa, mano Porque amanhã Eu tinha que trabalhar, velho Trabalhar um pouquinho Pra juntar uma nota Pro final de semana Né não, Leandro É É o jeito, né Eu também deixei os meninos Os meninos acho que devem ter fechado a oficina lá já Que eu falei que ia sair um pouco mais cedo lá Sério? Nessa hora eu acho que eles já fecharam já Você tá com quantos funcionários lá? Ah, eu tô com o Richard e o João, né, cara? Os dois lá Eu tô com o João e com o Rafa, mano O Rafa hoje eu dei folga pra ele O Rafa tá me ajudando demais, Leandro Ah, lá também, cara Eu não consigo parar lá, cara Não consigo Tem que estar sempre no leilão Aí, bora, bora Depois desse daqui Aí, aqui dá pra ir no cantinho Aqui O que que você quer, Leandro? Tá querendo apostar um rachinho até lá? Opa Será que dá essa aguinha Essa mil aí Vai ou não vai? Aí, ó Já vai no grau Pra tu já Pra você achar que eu tô zoando Vambora, Leandro Aí, galera Aqui o bagulho é doido, mano Caraca, Leandro Tu passou na minha frente aqui de um jeito Me assustou, hein, porra Tô cortando aqui na esquerda Caraca, galera Se liga, mano Tá ligado, galera? Que eu tô deixando o Leandro acelerar, né, mano Tô deixando ele ir porque Quero fazer ele passar vergonha, não Se liga, se liga Olha se eu quiser cortar ele Tá vendo, galera? Não tem pano pro Leandro, não, mano Aqui, ó Já chama no grau e vai embora Aqui é mil É ele vindo lá chinelando também, galera Mano, que moto gostosa de acelerar, Leandro Tá louco, parceiro Ah, mano Eu adoro esses rolês de rodovia também, cara Tá maluco Vamos esperar o Leandro um pouquinho, galera Olha ele lá Tadinho dele Tá vindo na sua chinelar Ele passou a milhão Tá louco Vamos cortar o vento então, galera Vambora Vamos cortando o vento, ó Só dar aquela baixadinha E vamos pegar o Leandro Ô, tiozão Jogou pra faixa da direita ali De uma vez Aí, Leandrão Chegamos aqui, galera O tiozão do Fusca rabiando Eita, doido Foda, né? Fusquinha rebaixada aí Chegamos no nosso interiorzinho aqui, ó Caraca, do latim De boa E aí, como é que a bichona aí tá, ó? Só cortando o giro aí, mano Cuidado que esse motorista passa mal aí Fica bolado Aí, vambora, galera Se não abriu aqui Já chegamos aqui também, ó Rapidinho de lá Rapidinho nessas motos aqui, né, Leandro? É, aqui é de boa Essa aqui Nossa Eu uso muito pra ir pra cidade, cara Mas é a que eu mais uso Porque Cara, você vai daqui lá rapidinho, mano Eu até encontrei já o Lucas Várias vezes eu vou aqui pela praia aqui Sim Como ele tá morando aí pertinho Às vezes a gente vai junto pra lá, pô Tô ligado, tô ligado Mas tá de boa, mano Agora é hora de ligar com a churrasqueira E achar carninha Assar aquela carne Tem um açougue aqui perto, né? Tem Tem um mercado aqui do lado Ah, então a gente vai lá Eles já vendem a carne temperada já Caraca É só botar na grelha O único ruim dessas motonas aqui, Leandro Que não dá pra subir esse bichão aí com elas, né? É Mas pra isso a gente vai fazer a trilha, né, não? Ah, vamos sim, cara Ixi E é uma de muitas, né? Que a gente já fez E vamos continuar fazendo Porque, cara, nossa O legal agora é só ir trocando as motos Sim, sim Graças a Deus, mano A gente sobe de 300 A gente sobe de 600 Eu tô com a XRE lá ainda Só que eu não sei o que eu vou fazer com ela, mano Ah, a XRE é xodó, né, mano? Xodó, cara Eu tenho vontade de pegar uma Se Deus quiser, depois que eu pagar Pelo menos metade dessa daí Eu vou pegar uma 300 pra mim Só pra gente subir aí de vez em quando Tô ligado Mas beleza, mano Já tá anoitecendo aqui Pra você ver, ó 992 agora Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se tiverem gostado aí Bora deixar aquele like aí Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Manda um salve aí, mano Salve aí, galera Muito obrigado aí Por quem assistiu até aqui Tamo junto aí, hein? O link do canal do Leandro, galera Como eu disse Tá aí na descrição Primeiro link, beleza? Bora se inscrever lá Pra dar uma força aí O Leandro Beleza, galera? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí